olá meus amigos do youtube bom dia pra vocês aqui é o sandro que está falando do meu pequeno pomar em vasos pessoal hoje eu quero estar mostrando pra vocês o plantio da nossa muda de araçá vermelho que a gente publicou um vídeo essa semana onde a gente vai estar colocando ele num vaso que a gente comprou ontem e também dessa jabuticabeira que a gente já há poucos meses acho que uns dois meses três meses a gente já colocou nesse vazio maior só que como ela tem desenvolvido muito muito rápido até estranhando pelo fato de que jabuticaba a gente sabe que é uma planta lenta para crescimento quem que garante que o que eu falo é verdade mas essa planta aqui ela veio essa jabuticaba ela veio no baú da minha moto tem o que de seis a seis meses atrás não tem mais do que isso daí e hoje ela deve estar com quase um metro de altura nem pensar em caber no baúzinho da minha moto um baú grande mas não tem nem como imaginar e a gente já fez uns dois meses já a colocação dela nesse vaso maior de vinte e poucos litros e hoje a gente vai estar colocando nesse de 40 aqui a a gente já preparou preparou não né separei a terra aqui a gente vai preparar agora uma terra adubada terra a gente percebe que essa terra aqui é onde eu pego ela são pessoas que mexem só com plantas e a gente percebe que é uma terra com composto orgânico ela tem a compostagem um pouco de adubação e o que normalmente a gente faz né a gente pega coloca vermiculita que a gente tem aqui para poder deixar a terra mais aerada menos compactada então facilita o sistema radicular das plantas e acumula também água é você não precisa regar tantas vezes porque ela expande e acaba acumulando mais líquido lá mantendo mais úmida a terra e a gente coloca também esse nosso cerco que a gente tem aqui cerco de galinha hiper curtido já tá muito tempo aqui eu ganhei de um amigo meu que ele tem lavoura de couve gilberto obrigado viu gilberto e ganhamos um saco e a gente tem colocado em todas as nossas plantas aqui então eu vou preparar agora aqui e depois que a gente colocar nos vasos adequados aqui a gente volta a mostrar para vocês só aí pessoal até daqui a pouco aí um grande abraço pessoal a gente já tá com o vaso aqui do araçá vermelho praticamente para montar ele aqui já tiramos ele do saquinho dá para perceber quanta raiz que já tá enovelada aqui terra bem compactada a gente vai limpar um pouco isso daqui para a raiz poder respirar e poder desenvolver melhor e a gente olhando aqui também dá para perceber que tem um pouco de npk aqui em cima aqui que o pessoal acho que coloca para desenvolver um pouco melhor um pouco de vitamina a gente não costuma colocar nas nossas coisas aqui não sei se é um 10 10 10 14 14 8 mas a gente vai dar uma limpada nessa raiz tirar essa esse emaranhado que está aqui deixa ela respirar porque tá dura mesmo ó tá bem dura e a gente vai colocar no vaso dela aqui depois mostra para vocês aí e até daqui a pouco pessoal bom pessoal nosso primeiro vaso que é da do araçá vermelho já tá feito já tá no lugarzinho dele aqui que vai ficar pelo menos por enquanto a gente já cortou esses dois esporão que estavam aqui embaixo que não na verdade não ia fazer ajuda nenhuma só ia tirar a força do pé a gente passou a pastinha cicatrizante que a gente tem aqui para para que a umidade não entre não venha prejudicar a raiz essa pastinha feita com cola de madeira graxa de sapato canela em pó e pasta dental creme dental então em todas as plantas que eu tenho aqui eu acabo fazendo alguns cortes quando precisa podar a gente acaba usando elas então tá aqui a primeira aqui que o araçá vermelho estacado já só falta molhar a terra aqui mas tá pronto agora a gente vai para jabuticaba e o solzinho hoje graças a deus tá bem legal do lado da laranja lima vamos ver se ela vai agora para frente aqui e a gente já volta prontinho pessoal esse deu um pouco de trabalho ficou pesado em mas já tá aqui colocado no mesmo lugar só que agora com o vaso maior acho que agora aguenta um bom tempinho e vamos esperar a danadinha desenvolver e contar aqui os dias para ver quando que ela vai começar a dar os resultados dela essa daqui é uma é uma das que eu espero ansiosamente viu sempre quis ter um pé de jabuticaba na verdade acho que tudo que eu comecei aqui foi por causa de um pé de jabuticaba que eu sempre quis ter então vamos esperar isso aí pessoal a gente vai finalizando por aqui agradecendo a todos aí se alguém quiser perguntar alguma coisa a gente está à disposição e pede para vocês aí se vocês puderem curtir se inscrever no nosso canal e ativar o sininho também para poder receber as notificações que a gente faz aí quase que semanalmente aí duas vezes pelo menos por semana e compartilhar esse vídeo aí para o pessoal aí que gosta de plantas e natureza é isso aí pessoal um grande abraço para vocês todos aí bom fim de semana todos e fique com deus fui